Muito bem meus amigos internetescos, está na hora da gente começar uma série Uma série que a gente imagina que vai ser útil para algum internal, algum desconhecido Porque o nosso canal não é só abobrinha, não é só besteira A gente vai começar uma série mostrando aqueles programinhas que a gente considera programas de cabeceira Software de cabeceira, são aqueles programinhas úteis, que não são muito badalados E que toda vez que a gente formata o computador tem que ir reinstalados Porque eles são tão úteis e tão preciosos que tem que ficar sempre instalados E o primeiro da série é o Fast Image Resizer, olha só É esse programinha aqui que é super simples, o link e a descrição vão estar disponíveis O link vai estar disponível na descrição Ele é até uma função simples, chega até a ser até simplória Como o título já disse, a função dele é tão somente mudar a resolução das suas imagens Mas qual que é o legal dele, que é a super praticidade que ele tem Você faria isso instantaneamente Então vamos supor que a interface dele é isso aqui, simplesmente esse quadradinho aqui Você vai vir aqui em opções, você pode escolher aqui presets, que são aquelas opções já definidas Ou seja, você pode escolher qual vai ser o arquivo de saída, jpeg, bmp ou png A qualidade você pode escolher, 88 ou direto aqui, melhor, boa, excelente Você pode escolher se você quer salvar o arquivo convertido em uma pasta específica Ou se você quer salvar na mesma pasta em que está a imagem, em que você pegou a imagem E aqui eu tenho um indicativo que é de você optar por qual nome você quer colocar no arquivo final De repente você quer colocar um nome, a data, alguma coisa diferente, você pode colocar E o que mais ele está perguntando? Aqui tem a opção se você quer subscrever a imagem Se você quer rotacionar, olha só, ele é super prático, ele é tão simples Que assim, é aquele programinha que você tem que realmente deixá-lo sempre instalado Vamos usá-lo exatamente agora, olha só Eu tenho essa imagem aqui, que é uma imagem gigantesca Olha só, é bem grande, uma torcida E vamos supor que eu quero mudar o tamanho dessa imagem instantaneamente Eu não preciso fazer nada, simplesmente eu abro o meu fast image resizer O seu inglês tem que estar bem em dia para você falar o nome correto E aqui tem os formatos, os tamanhos já personalizados Ou então você pode vir aqui e colocar um tamanho que você queira Então vou colocar aquela imagem que é muito grande Eu já costumo usar 800x600, só para dar um exemplo Escolho aqui, simplesmente eu pego a imagem, arraso para cá e solto E um passo de mágicas, olha aqui, ele já converteu a imagem E já colocou com um nome que eu costumo escolher para eu identificar Que a imagem foi mudada Eu costumo colocar essa extensão, esse segundo nome aqui Então a imagem que era desse tamanhão aqui Olha aí Instantaneamente, em um passo de mágicas, ela ficou desse tamanho É a mesma imagem Garanto para vocês que não tem perda quase nenhuma de qualidade É instantâneo É assim, é um software que eu achei o canal Ele é super prático Ele ocupa acho que menos que, sei lá, não vou falar aqui para não dar informação errada Mas é pouquíssimo, é um mega, dois mega Não vou confirmar, depois eu confirmo o tamanho dele Mas é uma coisa assim que é o software que você tem que ter no seu pendrive Ou no seu computador Vamos testar aqui uma outra Essa aqui, vamos ver essa aqui Imagem também gigantesca ali, grandona Simplesmente eu pego a imagem, arraso para cá Eu configurei para jogar na mesma pasta em que a imagem original está Mas vocês viram que podem ser mudado isso também Você pode escolher salvar sempre outras pastas Olha aqui, um passo de mágicas Você só arrasta a imagem para cá Solta E ela se transforma em tamanho menor Olha aí Se eu quiser uma Não ficou legal esse tamanho, só quero outro É só vir aqui, alterar os tamanhos que eu quero E colocar Se eu quiser menor ainda Se quiser fazer um thumbnail A imagem original é essa Vou pegar essa aqui Eu faço um thumbnail instantaneamente Ele coloca aqui o tamanhozinho que ficou O último tamanho Então eu sei que essa aqui está 600 e essa aqui está 240 Isso vai ficar bem menor do que essa É um software que eu vou deixar o link lá embaixo claro Para vocês terem E vocês não vão se arrepender É muito útil Eu toda vez que eu formato computador Eu tenho que deixar esse software instalado Porque ele é muito útil É o Fast Mage Resizer Um programinha não muito conhecido Mas excelente Valeu Esse é o primeiro da nossa série Espero que vocês estejam Que vocês tenham gostado E estejam online para os próximos Porque esse foi só o primeiro A gente vai divulgar bastante software de cabeceira Valeu Um abraço para quem eu não conheço E estejam online Tchau Ah eu ia esquecer de falar Ele faz Ele muda Altera o tamanho Em imagens em lote Olha só Vou mostrar como Vou tirar aqui Então eu tenho três imagens grandes Esta aqui Tenho esta aqui E esta aqui Eu quero mudar a resolução das três Eu simplesmente seleciono Trago para cá Solto Não preciso fazer nada Ele já alterou automaticamente Aqui ó Tamanho original Novo tamanho Original Novo tamanho Original Novo tamanho No caso aqui eu escolhi Pequena né Tamanho menor Olha aqui Olha aqui Já ficaram pequenininhas Sendo que elas eram Grandonas Aqui estão elas Grandonas Nem cabe na tela Até diminuir aqui Vou tirar Essa outra grandona Tá aí Muito útil Este software Instalem que vocês não vão se arrepender Valeu E continuando a dizer Que estejam online Para os próximos E valeu Um abraço De verdade Tchau 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 Tchau